Hoje o grupo de pesquisa em estomaterapia conta com a presença da professora Elisabeth Dudziak, que é bacharel em Economia pela ECA USP, é mestre em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, é doutor em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, atua na divisão de gestão de projetos do Departamento Técnico do Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade de São Paulo, é professora titular da Universidade Paulista, UNIP, Instituto de Ciências Humanas. Professora de cursos de EAD da FEBAB e representante da Unesco no Brasil na área de Information Literacy. Muito obrigada professora por sua presença, por falar de um assunto tão importante, de um assunto muito atual, que todos nós pesquisadores, ou não, estamos super curiosos a respeito do pré-print, também no caso, né, uma vez que nós somos da Universidade de São Paulo, dos repositórios USP, né, que certamente interessam a todos os pesquisadores e pessoas ligadas à universidade, às universidades também. Muito obrigada. Eu que agradeço, professora, a oportunidade, né, e relembrando que o compartilhamento, assim, desses slides, nesta apresentação, representam o ponto de vista, neste momento, meu e também da agência USP, de gestão da informação acadêmica, que incorporou atividades do CIB, Sistema Integrado de Bibliotecas. A gente também está passando por um momento, enquanto organização, é um momento de mudanças. O nosso presidente é o professor Jackson Sione Bittencourt, ele é neurologista, ele tem bastante experiência também em publicações, pena que hoje ele, talvez, não possa estar conosco, mas, certamente, está muito em discussão no nosso grupo de chefias, essa questão em relação a pré-prints e como fica essa questão em relação ao repositório da produção USP, né. Eu gostaria de compartilhar com vocês uns slides da minha apresentação, que eu preparei, né, vamos ver se eu me entendo aqui, vamos ver se dá certo. Vocês estão visualizando a tela? Estão, agora sim, agora sim. No modo de apresentação, deixa eu ver se eu consigo. Sim, tudo bem? Estão visualizando? Estamos sim. Então, a qualquer momento, espero que se alguém tiver alguma observação, alguma dúvida, professora, os participantes, os alunos, por favor, me interrompam, ou então, professora Carol, faça uma mediação, transmita as perguntas, a gente vai dialogando, né, isso eu acho bastante interessante que se faça, porque depois ficam aí algumas observações que enriquecem, colocam em dúvida certas coisas, isso é o que enriquece numa aula, uma palestra, né, mas, ao final, também podemos trocar ideias. Refiro-me aqui apenas à publicação científica, que eu acho que é o foco, né, do nosso encontro hoje, e eu preparei uma espécie de sumário para falar um pouco do cenário atual, da ciência, que tem sido colocadas certas preocupações em relação à confiabilidade, reprodutibilidade, questões de integridade, ética, passamos depois à questão do que seriam os pré-prints, aí eu coloco alguns pontos positivos, alguns exemplos de repositórios de pré-prints, e aí depois eu parto para uma visão do repositório da produção USP, colocando também algumas orientações que adotamos, e aí as oportunidades e desafios para todos nós, né, Por favor, me interrompam se houver alguma quebra, algum problema de som, porque às vezes pode ser que haja alguma queda de conexão, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Combinado, obrigada. Então, veja, partindo desse pressuposto de que é essencial publicar os resultados de pesquisa, a gente observa a importância da comunicação científica, e que, na verdade, focando em artigo de revista, além de observar que é um modo de comunicação, também acaba sendo parte do registro permanente dessa atividade científica. A questão também de ter revistas científicas revisadas por pares, é uma questão importante em relação à qualidade, validade, método científico e reprodutibilidade. Também esclarecendo que, antes de meados do século XX, a revisão por pares nem sempre era necessária, mas gradualmente não se obrigatória. isso para falar dessa questão de revistas versus pré-prints. Existe embutido em toda essa discussão essa dualidade, essa, vamos dizer, escolha que o pesquisador acaba tendo que fazer e também a razão de estarmos aqui falando sobre esse tema. E aí eu fiquei pensando, como entender melhor um pouco essa questão da comunicação científica? De um modo bastante didático, a gente pode dizer que, num passado aí mais distante, a comunicação científica era feita por meio de cartas, cartas, ou então os cientistas eram amigos, eram pequenos grupos que se encontravam. E em 1665 surgiram duas revistas bastante importantes, o Journal de Savant e o Philosophical Transactions of the Royal Society. E em 1869, a Nature. E aqui, para finalizar, eu coloquei uma imagem da revista Lancet. Só para ter uma ideia dessa, uma longa história da comunicação científica, para hoje nós termos aí um universo tão grande de revistas, e que hoje, na verdade, tem uma outra cara, tem uma outra apresentação. Elas estão em sites, websites, com conteúdos agregados, com imagens para atrair os leitores. Não são apenas artigos que têm uma linguagem somente para o público, mas tem muito a ver também com como a ciência é comunicada e compreendida. Por outro lado, a gente tem que criar uma crescente preocupação com relação a esses temas de confiabilidade, reprodutibilidade, ética. Esse gráfico aqui, ele foi apresentado em 2018 pela FAPESP e trata de um tema que é a questão de má conduta. expressa na questão de artigos retratados. Isso porque, por mais que estejamos falando em publicações científicas, em revistas, em revisão por pares, ainda assim há casos de retratação e casos de má conduta. por conta de fraude, fabricação ou falsificação de dados. Então, na verdade, existe aí uma... várias situações... canais de comunicação foram atualizados, mas persiste essa grande preocupação com as questões colocadas. E, infelizmente, acontece bastante as retratações serem derivadas de fraude, plágio e falsificação ou fabricação de dados. Nesse cenário, a própria Universidade de São Paulo estabeleceu um comitê de boas práticas em pesquisa. Isso está aí disponível para todos nós que somos da Universidade, mas também de modo público, justamente para observar e prevenir incidentes de má conduta, disseminar as boas práticas. Isso eu acho que é super interessante e, na verdade, faz parte do dia a dia do pesquisador e do autor de artigos, de matérias. A FAPESP também tem disseminado várias... Código de boas práticas, integridade ética da pesquisa, algumas questões já de... documentos de interesse. E todos esses slides têm links que depois podem ser acessados por vocês. Mas, de fato, o que se comenta já há alguns anos é que há evidências de que estudos científicos, quando, na tentativa de reproduzi-los, observaram que não são todos reproduzíveis ou replicáveis. Isso levou a declarações, tanto na imprensa, quanto na... na científica, quanto na leiga, de que a ciência estaria passando por uma crise. Crise da reprodutibilidade. Essa crise tem consequências para todos nós, na medida em que abalam a confiança na pesquisa. Isso é para dar um cenário de como estamos hoje. E aqui eu coloquei uma questão que chamou a atenção, o que seria a diferença entre reprodutibilidade e replicabilidade. A reprodutibilidade a ver com a questão de utilizar os mesmos materiais e procedimentos e chegar a resultados semelhantes aos obtidos por outros pesquisadores. A replicabilidade seria a capacidade de duplicar os resultados de um estudo utilizando os mesmos procedimentos, mas novos dados. Esses dois aspectos que trazem confiabilidade e têm a ver com metodologia têm sido alvo de algumas investigações. E o que se pode, o que se consegue apurar é que uma grande quantidade de trabalhos considerados científicos e, portanto, reprodutíveis, essa grande quantidade não é bem assim quando vai-se ao fundo da questão. Mas também é uma questão que vem de uma história. Eu trouxe aqui o depoimento de um pesquisador, o Lázquez, que a respeito desse assunto, ele trouxe, já que ele se sente mais velho, ele vivenciou uma época em que essas questões de replicar, reproduzir, não eram nem colocadas em discussão. Era taxativa, era ponto passivo que o cientista estava ciente de que tinha os melhores métodos, mas, de fato, ele mesmo se questiona e se coloca, será que realmente, na época em que eu estava ativamente fazendo pesquisa e publicando os resultados, eu tinha essa preocupação. E, na verdade, tudo isso se tornou muito mais evidente quando surgiram as redes sociais, a internet. Então, quando o Twitter foi lançado, em 2006, provavelmente essa comunicação nem era tão grande, não chegavam casos de dúvidas sobre reprodutibilidade de artigos, de pesquisa. E, naquela época, não era fácil obter essas informações fora das revistas. E, hoje, ele se diz incomodado, ele percebe que, apesar de ele entender que não sou eu, na verdade, somos todos nós. todos nós estamos direitos a ter nossos resultados de pesquisa questionados, acusados de sermos inconsistentes nos nossos resultados. Muitos até dizem que procuram não compartilhar estudos com resultados nulos, embora existam resultados nulos, para que eles pareçam mais sensatos e que seus resultados sejam mais viáveis. Mas, na verdade, tudo nos leva ao fato de que a transparência na pesquisa na ciência é uma questão que tem se tornado cada dia mais importante para realmente tornar público quando o cientista em suas tentativas pode vir a obter dados errados ou nulos. E, ainda assim, a realidade dos fatos é que existe ciência, sim, mas existe também resultados que não condizem, não são todos que acertam, não é verdade que tudo dá certo, e isso não é preciso que seja uma coisa, algo que seja condenado. é melhor isso do que esconder ou fabricar dados, né? Não sei se alguém tem alguma observação a fazer, algum comentário, ou vamos prosseguir, tudo bem? Você me ouve? Podemos prosseguir, professora. Na verdade, o grande, os alunos acabaram ficando muito pasmados em relação àquele gráfico da FAPESP, em relação à má conduta, as más práticas específicas, na verdade, né? Então, a importância desses documentos que a senhora mencionou, no sentido de que, na verdade, a gente faz parte, inclusive, da formação do pesquisador, né? a leitura desses documentos tão importantes, né? Então, foi mais isso que avalou aqui o grupo, né? E que, infelizmente, é uma dura realidade, né? É, mas também vamos dizer que a gente, o cientista, o pesquisador, vamos dizer, ao mesmo tempo que existe toda essa, parece que existe uma vigilância, é permitido errar, é permitido se tratar, mas também tem que se atentar para essas boas práticas, né? Para prevenir situações, assim, dessa natureza, né? É porque dentro da, desculpe, é até porque dentro da saúde, a gente coloca muitas vezes, é muito difícil, quer dizer, primeiro que não existe infalibilidade, né? Segundo que a gente lida com seres humanos, onde a questão das variáveis, digamos assim, são muito complicadas, então, assim, é diferente se fazer um estudo de laboratório, a gente sempre discute isso, né? Diferente se fazer um estudo de laboratório, de tudo é controlado, se tem uma caixinha, vamos para o mundo real, né? As pesquisas pragmáticas, né? E é difícil, então, é como você diz, é possível errar, mas, na verdade, a gente tem que buscar minimizar e deixar isso muito bem claro no relatório de pesquisa. Este é um grande problema, né? Eu vejo, mas, enfim, vamos ouvi-la. E essa questão do Larkins, ele é da área de psicologia, então, imagina, quando você se dedica a um grupo, sempre há diferenças se você pegar um outro grupo, porque essas questões de mecanismo de controle são muito difíceis de aplicar a pessoas, realmente, mas o que eu tenho sentido é que, em algumas áreas, a sessão que trata de métodos e procedimentos não pode ser uma sessão superficialmente descrita e nem deve ser menosprezada, ao contrário, em muitos aspectos, essa sessão que descreve como o estudo foi feito, na verdade, explica e repesquisador caso ele sofra algum ataque, porque a experiência, né, que o professor Jacques conta é que ele, às vezes, publica artigos e recebe notificações de colegas com falas agressivas, desconsiderando o trabalho, criticando, mas quando você tem a certeza que você fez o melhor dentro do método científico, você pensa assim, eu estou muito tranquila com a minha consciência que eu fiz realmente o que a ciência esperava que eu fizesse, né, então, nesse contexto, a gente passa para o outro item, que é em relação às revistas, o fator de impacto e as editoras, a gente observa que há uma falta de transparência no processo de avaliação e também há uma certa na publicação, porque envolve também avaliação por pares e o próprio avaliador nem se disponível e consegue avaliar numa velocidade tanto quanto necessária para periodicidade de educação. Além disso, a maior parte dos periódicos melhor ranqueados também são comerciados por grandes editoras, publishers, e que detêm muito poder e cobram taxas altas de assinatura e atualmente taxas de publicação, que são as APCs, Article Processing Charges, acabam nos colocando enquanto instituições e mesmo enquanto autores em uma berlinda. A gente não sabe como fazer para publicar em ótimas revistas e que tipo de investimento é necessário, inclusive recursos financeiros. em muitas áreas, em função disso, o caminho tem sido de abertura para incluir a publicação contínua, a adoção de pré-print e a avaliação aberta por pares. Esse extrato desse slide foi retirado de um artigo matéria pelo Abel Páfio e pela Solange Santos, que trabalham na Cielo. Eles têm investido muito em acesso aberto, revistas com ótima qualidade, mas eles têm observado também em relação ao cenário mundial que é preciso trabalhar nessa questão da publicação contínua, adotando pré-prints e a avaliação aberta por pares. Então, essa é a tendência é o que está se comentando por aí. Mas, por outro lado... Professor, antes de você continuar, a gente sempre, por exemplo, na área da enfermagem, a gente tem sempre, aliás, acho que em todas as áreas, sempre isso é um fator muito dificultador, essa questão da, eu chamo de ciência paga. Então, você fica pensando, quer dizer, que oportunidade, exatamente o que você falou, que oportunidades você tem de publicar numa revista onde a publicação custa 4 mil dólares, né? Se a gente for falar do salário da gente na universidade, a gente já conclui as dificuldades e mesmo que você tenha bolsas, as bolsas de pesquisa estão cada vez mais difíceis também, pelo menos no nosso país, né? Então, eu fico assim, muito, muito preocupada e muito desanimada muitas vezes com isso, sabe? Muito, muito desanimada. Então, assim, eu não sei, você até já comentou alguma coisa, mas não sei o que você acha disso, né? Eu acho que mal ou bem os preprints, de certa maneira, eles vão caracterizar, você vai começar a falar um pouco sobre isso, mas talvez caracterize um pouco essa maior visibilidade, essa possibilidade de abrir, de fazer essa avaliação por pares aberto, quer dizer, que você realmente conheça, você mesma disse que muitos colegas muitas vezes, ao professor Jack, acabam respondendo agressivamente, etc., e às vezes você recebe esse tipo de avaliação de um avaliador cegado, né? Você não tem nem como discutir muitas vezes, né? Mas vamos ouvi-las. É verdade, professora, a nossa aposta enquanto Universidade de São Paulo e mesmo como Cielo apostar nas revistas que chamamos Diamante. São revistas acadêmicas de acesso aberto que recebem subsídio das universidades. Então, essas revistas, na verdade, muitas vezes elas são tocadas no dia a dia por docentes dedicados de modo assim até exacerbado porque eles acreditam na revista, muitos deles trabalham no máximo com a ajuda de um assessor, uma secretária, mas o conteúdo é muito relevante e tanto Cielo quanto nós, Universidade de São Paulo, Continuamos a apostar na profissionalização destas ditas acadêmicas ou Diamante que, em geral, não cobram nenhuma taxa e, sim, são as vezes não tão visíveis, mas há um processo de investimento ao longo dos anos. Para se ter uma ideia, aos poucos, muitas das revistas nascidas no portal de revistas da USP hoje já estão indexadas na Web of Science, nos escopos e em outras bases de dados internacionais. Então, ao mesmo tempo que a gente observa essas dificuldades, a gente precisa também aprendermos do ponto de vista nacional como termos revistas tão alta qualidade que possamos também competir, não vou dizer ser da mesma forma que uma editorial, mas darmos opções principalmente aos autores, pesquisadores de pós-graduação, sem pensar que isso é um caminho fácil ou que isso é menos do que publicar numa grande revista. Por outro lado, também estamos preocupados para o ano que vem da agência fornecer, claro, com o apoio financeiro da regloria, fornecer mais subsídios, mais verba, recursos para que nossos autores tenham desconto nas taxas de publicação. porque tanto quanto fazer boa pesquisa, ter ótima redação, nós também queremos que aumente a visibilidade da produção da universidade. Por isso que, ao mesmo observar essas dificuldades, também estamos sim trabalhando na direção do que é o cenário, né? É print, está sendo uma opção no momento que está sendo bastante valorizada essa visão, mas a gente precisa também fazer algumas considerações em relação aos pré-print. Então, só para, na verdade, ter vai nesse cenário, existe uma tendência mundial pelo acesso aberto, pela ciência aberta, pelo dado aberto, pela avaliação aberta, vocês já devem, claro, ter ouvido falar disso, em 2012 que esse movimento começou a atingir uma proporção mais global, e as universidades estão percebendo, estão também os autores trabalhando sobre isso, e existem ferramentas gratuitas também, que a gente vê que o fluxo de trabalho do pesquisador alternativas, sempre em relação a essa abertura, de um lado, porque trabalha de modo trans, não existe também escolhas, porque há pessoas que afirmam que ao vislumbrar o sobrenome, por exemplo, como Silva, o sobrenome já influencia o avaliador, entendendo que talvez seja ou de Portugal ou do Brasil, e que, portanto, talvez um pesquisador com outro sobrenome poderia ser mais vantajoso, seria até mais fácil de ser aprovado, correm boatos sobre isso, então, as questões de identificação que independem de nomes, a questão de você ter a avaliação aberta, você ter dados abertos, proporciona a possibilidade até de um autor, de um pesquisador questionar certas avaliações, colocando, tendo em vista a qualidade do trabalho, para quebrar um pouco dessa elite, que até alguns chamam, nas universidades de Torre e de Marfim, enquanto que a pesquisa tem que ser justamente acessível a todos, né? Isso é terrível, Elizabeth? Professor, isso é terrível. Pois é. A gente tem certeza que isso acontece, né? Essa coisa de você abrir um, você ser avaliado pelo seu sobrenome porque você é um latino-americano ou porque você é de origem em português ou, enfim, menos nobre. Isso é terrível, isso é terrível e a gente tem certeza que isso acontece, né? Como você disse, são boatos, mas não tem muito sentido, né? Que seja diferente disso, né? Porque você, como pesquisador e como revisor, inclusive, você sabe muito bem sobre a qualidade dos artigos e, às vezes, a gente vê coisas que são muito complicadas, né? E quando você vai comparar com o seu artigo, com a sua produção, por exemplo, você vê que existe uma nítida diferença, né? Então, a gente se pergunta o tempo inteiro. Eu mesmo já perguntei, faz parte de alguns comitês editoriais, eu mesmo já perguntei, escuta, revisões sistemáticas, vocês não leem em coisas brasileiras? Mesmo que a gente produza fora, mesmo que a gente publique fora, né? E uma vez coloquei mesmo, coloquei para um autor de uma revisão, falei isso, escuta, a gente sabe da qualidade do artigo, foi publicado na revista americana, e por que ela não foi incluída? Está no mesmo inglês que vocês conseguem ler. Então, é muito complicado isso, isso é muito, isso é terrível, isso é terrível, não é a pesquisa, ou a qualidade da pesquisa PC, mas, na verdade, uma influência de localização, né? de geopolítica, sei lá, geoeconômica, geolocalização, né? É ridículo isso, né? É uma espécie de preconceito, né? Que, na verdade, não tem nenhum fundamento, a não ser uma ideia de preconcepção de que a origem do pesquisador determina a qualidade, quando, muitas vezes, é o contrário. no meu doutorado, mestrado, também me deparei com artigos muito citados, e quando eu tive acesso a eles, observei que não eram muito, assim, não acrescentaram muita coisa na minha pesquisa. E de boa qualidade, de boa qualidade. Era legal, eram relatos, eu achei da própria pessoa, porque não é porque a linguagem está numa linguagem pessoal, em primeira pessoa, não se trata disso, parecia que era uma enrolação, e aquilo estava bem cotado aí na ciência. E aí, principalmente na área de humanas, tanto isso, a qualidade não é, não acrescenta ao pesquisador, no entanto, está bem colocado aí no ranking, a gente começa a perceber que há algumas situações que estão por trás ou ultrapassam a qualidade, né? Mas, enfim, a questão de abrir tudo isso é uma tendência que está se consolidando e, então, em relação a essa questão, a gente vê que, começando pelo acesso aberto, hoje, a gente já trabalha com o conceito de ciência aberta, mas também é difícil, por quê? Isso significa que terá, será necessário uma grande mudança, a forma de realizar e comunicar pesquisa tem que se modificar, e a questão da colaboração na pesquisa também, não existem os ganhadores e os perdedores que correm atrás do prejuízo, a ideia de democratizar o acesso e o conhecimento é para trazer uma condição de mais igualdade e de aumentar a capacidade de pesquisa até para quem tem tanto tanto benefício financeiro, tanto alcance financeiro para realizar as suas atividades e, nesse trabalho, trabalhar com pré-prints, plataformas de publicação, como mencionei, que temos as nossas plataformas também de revistas, de livros, trabalhar em repositórios contribui para esse acesso e aumenta a possibilidade de uso, de visibilidade do conhecimento científico produzido e isso aumenta também o número de citações. Essa é a aposta. E aí, a questão que a gente quer aprofundar é que essa ciência, esse acesso, não é apenas realmente você tornar abertos e isso é uma dificuldade porque a gente tem certas concepções de posse, de receio de que nossos dados científicos sejam apropriados por outras pessoas, a gente tem receio de que códigos sejam modificados e usados comercialmente, tem essa de outro lado, a gente quer que haja transparência, mas também temos receio de sermos atacados em avaliação e aí publicamente pessoas se manifestam de modo a nos atacar, como a gente comentou, as atacam sem saber do que estão falando. Por outro lado, aqui eu quis deixar registrado que há movimentos nas universidades para que haja sim a disseminação dos repositórios de publicações e de dados de pesquisa. E aí, para que a gente tenha essa abertura progressiva e aí acaba caindo naquele fator chave para que haja um avanço do conhecimento e a adoção da modalidade e isso na fala do professor Abel Páquer e da Solange Santos, que são do Cielo. No final, nossa grande estrela desta tarde, o pré-print, quem é esse, quem é essa entidade? Na verdade, a definição é a versão completa do artigo científico que é depositada pelos autores em um repositório ou servidor público de pré-print antes do envio a uma revista para avaliação, visando a publicação. Na verdade, então, os pré-print se posicionam na etapa inicial do fluxo da comunicação científica como manuscrito que antecede a publicação do artigo. Hoje, já há diversos repositórios abertos, gratuitos, que permitem o depósito desses manuscritos e a possibilidade de aparente por outros pesquisadores. a comunicação é mais rápida, mas nem tudo é cor-de-rose. A comunidade do material não está garantida e, de qualquer modo, mesmo em revistas, casos, como comentamos, de retratação, de falha, de fabricação de dados, mas, no caso de pré-print, existe a situação de que esse material não passou por avaliação de especialistas. A aposta é a tornar mais rápido o fluxo da comunicação, mas nem sempre a questão de avaliação acontece de modo estruturado e consistente. Esse é o lado B da situação. Os repositórios, então, na verdade, os repositórios de pré-print ou pré-impressão são bibliotecas digitais que contêm esses manuscritos e estudos que ainda não foram revisados por vários ou não foram em uma revista nem passaram por um processo de avaliação ou edição. É bem mais rápido e o acesso a uma revista o autor o autor pode concomitantemente depositar o seu manuscrito de pré-print na verdade no repositório ao mesmo tempo que submete a uma revista mas a revista ao final pode rejeitar o manuscrito ou aceitá-lo após modificações significativas. então isso nos põe já em alerta porque ao mesmo tempo que a gente acha que pré-print pode ser uma solução pode ser também um ponto de origem de problemas porque confiar em pré-print significa assumir que o autor trabalhou arduamente pela qualidade meio que você ao ler tem que ser um avaliador um parecerista para observar se tudo está de acordo você não tem garantias que aquele escrito será aceito por uma revista então a comunicação é muito na base da confiança isso na minha percepção atual hoje Elizabeth para mim é um ponto de atenção que não confiar exatamente em pré-print é uma opinião mas eu tenho esses argumentos tá talvez esse né professora seja de fato talvez o o o o maior problema talvez seja de fato o maior aspecto que a gente tem que que nós temos que nos preocupar né eu acho que a possibilidade de uma de uma não aceitação das revistas melhor qualificadas porque porque ele foi exposto digamos assim ele perdeu um pouco digamos a sua originalidade né acho que isso isso é um aspecto isso é um aspecto para ser considerado né e essa essa questão de não ter sido avaliado então eu acho talvez enquanto a gente ainda não tem essa cultura da ciência aberta né disseminada a gente ainda corre riscos né nós estávamos conversando porque na verdade que também a gente a convidou para cá né além da Carol ter frequentado um curso um webinar alguma coisa assim e nos trouxe essas dúvidas etc então foi super importante a gente tê-la convidado né ao que eu já agradeci etc mas mas também porque nós estávamos discutindo exatamente isso nós estávamos submetendo um artigo na semana passada inclusive que houve esta oferta da revista pelo pré-print e e assim nós conversamos entre os autores e são autores assim nós estamos esse trabalho é multidisciplinar nós conversamos entre os autores a ciência básica e na verdade assim a percepção era sempre com muita dúvida então nós optamos por não por não autorizar o pré-print mas porque também carregados de dúvidas né nós temos que tomar uma decisão difícil mas por quê? porque talvez essa cultura ainda não seja eu sei que a Cielo também já está exigindo enfim mas isso vai ter que se criar uma cultura em cima disso né então para que para que de fato se respeite essa possibilidade de você colocar fazer um pré-print eu estou falando do ponto de vista de publicação claro que o que você considera que você também considerou que é a questão da qualidade né e quando nós pensamos por exemplo até na formação dos dos pesquisadores nos cursos de pós-graduação etc você fica pensando isso pode ser um prêmio pode ser muito interessante no entanto tem que ser aprendido ainda esse processo inclusive de avaliação da qualidade do material né é verdade de qualquer modo eu acho que o momento é oportuno porém ainda temos que trabalhar essa cultura até porque nós temos que nos capacitar também para entender as políticas das editoras a maior parte diz que não se importa que coloque no pré-print desde que já submeta a revista não é considerado uma questão de que olha agora não é original mais então o processo concomitante é o que tem sido mais adotado ao mesmo tempo que coloca no pré-print também submete a revista e aí já tem que estar bem calçado para que a revista aceite assim no sentido de que olha eu fiz de acordo com as normas a formatação eu observei muito bem como que a revista trabalha qual é o foco eu vou provavelmente eu vou ser aprovado sim eu vou impor em pré-print porque aí sim vale a pena vão ver antes vai estar em acesso aberto editora concorda farei isso então são algumas questões a serem analisadas mas não é errôneo dizer publico sim acredito em pré-print sim e eu vou mostrar daqui a pouco que há situações histórias de sucesso né também professora elizabeth pois não eu tenho uma dúvida se a senhora me permite qual a diferença dos pré-prints já que ele é ele antecede a publicação a gente deposita ali já o nosso artigo pronto e submete ele e isso não é semelhante ao parecer que a revista já dá as análises que a revista já faz para os nossos artigos que nós submetemos a ela qual que é a diferença entre o que é entre o entre o pré-print e o que nós já submetemos a revista a senhora entendeu o que eu perguntei então na verdade não há diferença entre o que você coloca no pré-print e o manuscrito submetido são exatamente a mesma coisa a questão toda é o pré-print é um manuscrito que não passou por revisão e a submissão que você fez também não passou por uma revisão isso não garante que uma submissão vai ser aceita e nem garante que o que você colocou no repositório de pré-print é igualzinho ao artigo final porque pode ser que avaliadores e o próprio editor sugiram modificações no título no conteúdo nos que acabem por trabalhar em diferentes ênfases tornando pré-print distinto do seu PDF final publicado e daí na correspondência ípsis literis essa é a diferença e não há garantia que o seu pré-print ficar e seja bem visto só que na verdade ele não foi aceito por uma revista escolhas que você tem que porque por exemplo a CAPES ela não aceita a pré-print até onde eu sei porque pré-print não tem uma um status de publicação científica ele não inclui nele fator de impacto é como é que se diz aqueles níveis né de importância de referência científica né então é como a CAPES não tem e outros organismos internacionais não incorporaram pré-print na avaliação inclusive de programa de pós-cratação você faz uma aposta inclusive claro você põe no pré-print submete a revista mas significa que tudo vai ser maravilhoso pode ser que não seja aceito aí você vai ter um documento lá que depois você vai é claro poderá até substituir alterar então mas pré-print não conta como publicação até o momento entendeu Elisabeth deixa eu te fazer uma pergunta quando você quando você acho que essa é uma informação importante ele não vale como publicação na verdade ele vale assim vamos falar uma expressão bem bem corriqueira você coloca a cara para bater na verdade exatamente você apresenta e você vai ter várias pessoas vários interessados que podem que podem criticar isso é interessante podem dizer tá ótimo vai citar pode pode exato mas por exemplo depois duas coisas você pode difícil você poder utilizar como material bibliográfico de referência porque na verdade você pode concordar com isso mas isso é sobre sua avaliação não é de um de um corpo de editorial de um corpo de revisores nem de uma publicação outra coisa você pode posteriormente retirar você falou alguma coisa em substituir porque por exemplo se você faz modificações isso é verdade de acordo com a revista geralmente acontece você depois você não pode simplesmente substituir pela publicação não é? porque isso é direito da própria revista como que é feito isso? você pode simplesmente retirá-lo do repositório ou você substitui pelo que enfim a verdade ele se transforma no registro também no registro do resultado do seu trabalho hoje os repositórios temáticos internacionais eles até atribuem o DOI que é o Digital Object Identifier que certifica que aquela publicação é permanente está lá publicada mesmo sendo pré-print então se fazer melhoramentos você vai ter que submeter um outro pré-print com melhorias não dá pra você vamos dizer ah eu conserto continua porque no momento que você faz o depósito você não pode mais mexer naquele pré-print porque ele se tornou um registro e ele tem um DOI era nesse sentido que eu tava como tudo não pode ser alterado né então isso essa era a minha pergunta mas por exemplo você vai fazer um outro pré-print mas de que material porque vamos dizer que você fez um processo simultâneo colocou um pré-print e fez uma submissão e ele acaba sendo publicado mas publicado com várias notificações etc descaracterizando de certa maneira o documento original você não pode substituí-lo como você mesma disse porque ele tem um DOI mas você pode fazer um outro pré-print de que material porque você não pode simplesmente colocar lá a publicação que foi autorizada que foi feita que você conseguiu você não pode colocar YSLITER YSLITER o artigo que você publicou no final das contas que é o seu documento final como fazer eu não eu não eu não sei como se faria é eu não eu nunca publiquei em pré-print e depois submeti a uma revista mas é uma questão a ser averiguada eu não tenho essa informação mas certamente que quando é depositado mesmo sendo pré-print ele já é um registro permanente do seu resultado de pesquisa se você quiser subir carregar um outro pré-print pode fazer porque eles não impedem que você faça o carregamento não há nenhum filtro mas é claro que você vai estar trazendo aprimoramentos e isso fica registrado então essa parte exatamente de como a gente pode chegar a um nominador que atenda deixa aberto mas também não fira as questões da revista é um ponto muito interessante certamente que a gente pode explorar né a gente não sabe muito bem o modo operando dos repositórios de pré-print a não ser o fato de que ao atribuir um DOI esse pré-print se torna um registro permanente portanto você não tem como alterá-lo você recebe uma avaliação alguém diz o seguinte olha na minha opinião a sessão sobre a visão de literatura está um pouco falha você deveria ter incluído tais e tais autores que são referência na área aí o autor diz muito obrigado pela sua contribuição eu vou levar isso em consideração e daí você pensa então eu vou fazer uma nova versão de pré-print isso talvez aconteça também eu não cheguei a explorar esse nível de trabalho né isso é muito interessante poderemos explorar sim é professora na verdade assim quando quando ele teria ele teria que 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 equivalência esse pré-print uma vez que ele não vale como publicação ele vale como registro mas não como publicação ele poderia ser equiparado por exemplo a uma tese defendida e está num banco de teses do ponto de vista de qualidade de literatura talvez uma literatura cinzenta eu não sei como é que ele seria classificado é professora eu ainda também não tenho essa esse essa informação mas eu creio que na verdade ele nem é uma coisa nem é outra ele trabalha no avanço rápido da ciência vamos fazer um paralelo com a questão da covid eu fiz lá no meu laboratório com uma equipe ótima eu tive resultados e eu quero imediatamente já garantir antecedência dos meus nas minhas descobertas e aí nos organizamos a parcela dos dos técnicos de laboratório revisão aos experimentos eu faço uma introdução outro rapaz colaborador faz uma revisão de literatura rápido rápido publicamos o pré-print amanhã ou depois você se depara com uma situação de revés e o médico o enfermeiro ele pode realmente confiar no pré-print será que na ânsia de publicar resultados você corre risco de citar um trabalho que na verdade ele foi feito com rapidez porém a confiabilidade você não garante aí você aposta suas fichas nisso para citar para utilizar para partir daí em diante na verdade isso você não tem em relação até dissertações porque você entende que é um trabalho realizado num âmbito acadêmico com revisão por avaliadores embora também haja muitas situações de amizade enfim de escolhas de vamos aprovar porque afinal né há situações distintas eu não compararia com tese ou dissertação eu me refiro justamente nas minhas suões em relação a rapidez rapidez nem sempre gera confiabilidade redutibilidade integridade e isso me preocupa estou dizendo hoje eu que não eu tenho sim que aprender muito ainda sobre e não quero dizer com isso que sou contra mas eu digo também que como diz o meu colega que é o Valdo que fez um estágio na Max Planck lá na Alemanha acho que é na Alemanha alguns anos atrás e lá eles havia um projeto de incentivo a publicação dizia o seguinte pesquisador autor pós-graduando é produz a pré-print rasgonhos manuscritos de seus estudos e submeta a nós que lhe daremos uma recompensa financeira de 20 dólares ou 20 marcos alemã e daí ao fim ao fim ao extremo da situação havia autores sentados numa mesa de bar rascunhando em guardanapo nossa Maria e aí o guardanapo mandava lá fazer o carregamento e era recompensado então nem tanto a mar nem tanto a terra mas essa anedota me ficou muito forte na mente porque um manuscrito um rascunho a rigor pode ser até um guardanapo ah bom você está sendo muito radical mas a gente enfim está discutindo uma situação e a gente na verdade tem que ter certas cautelas eu não sei exatamente eu acho que a defesa que Cielo faça da questão de pré-print eu hoje Elizabeth não tenho total confiança nesse caminho mas vamos ver um caso aqui de sucesso depois de vermos os repositórios veja bem na área de começou com a área de física mas esse Archive eu não sei como pronuncia ele é o mais repositório de pré-print data de 1991 e é mantido pela biblioteca da universidade de Cornell e várias áreas de conhecimento veja até o repositório ele esse repositório tem muita credibilidade trabalho muito sério então eles têm muito material de boa qualidade e tem surgido vários outros repositórios internacionais vejam esse terceiro mantido pela American Chemical Society pela Royal Society of Chemistry pela German Chemical Society então as apostas são robustas são boas em certas áreas e pela antecedência né datando de anos anteriores observa-se que há sim uma consistência e há sim um propósito e que há sim qualidade porque senão não se manteria então vamos dizer que enquanto aqui caminhamos para entender tudo o que está acontecendo no exterior já há muitas situações bastante promissoras e que nos indicam que é legal apostar nessa frente mas eu sou velosa né por isso que eu quis colocar essas ressalvas aqui um exemplo da Bio IVEC eu não sei como é que se pronuncia existe aqui essa interface né de entrada ali no slide anterior vocês veem que tem os links para vocês mesmos tirarem suas conclusões e olha só como eles são profissionais eles têm várias áreas né de saúde de saúde pública medicina e esse é um exemplo de um artigo de um manuscrito um pré-print submetido que tem todas as informações inclusive tem um DOI próprio né tá aqui que é o DOI do repositório e a informação agora now published in nurse open então deu tudo certo com esse artigo mas que bom quer dizer você pode desculpa Elisabeth você pode incluir essa informação que seria excelente né exatamente porque na verdade enquanto a gente olha um lado duvidoso de outro lado a gente sabe que tem potencial mas temos que olhar aspectos distintos antes de decidir as coisas nesse caso veja eles atribuem um DOI isso é muito importante na hora de escolher um repositório de pré-print porque o DOI é o que diz esse pessoal é profissional então já confia que eles vão preservar o seu peito que eles vão realmente tornar público que eles estão atentos que eles confiam que é um bom trabalho e depois ainda por cima pra assim pra confirmar tudo isso o artigo foi aceito e publicado na Nursing Open Então a gente tem também pra elucidar o formato de um pré-print aqui eu só mostrei a primeira parte esse é o formato ou seja sem formato ele é uma sequência se vocês depois baixarem né olharem cada qual aqui tem o link ele é uma sequência do escrito com números de linhas enquanto que esse é o formato final da Wiley com aprimoramento de formatação observem que ainda bem o título estava muito bom e parece que ele se manteve tá tudo o melhor dos mundos então foi submetido em novembro ao mesmo tempo ele foi recebido pela revista em novembro né aqui tá meio pequenininho mas foi feita uma avaliação e foi aceito em 2020 o pré-print antecedeu e foi publicado em 2018 realmente foi rápido pré-print estava disponível bem antes dois anos antes quase quando a revista publicou a versão final PDF nesse sentido vale a pena mas do ponto de vista institucional o que nós enquanto universidade temos como tarefa olhar se o pré-print ele é tão parecido ou igual ao pós-print que é o PDF final garantir que eu posso sim deixar o pré-print no repositório da USP porque não haverá problema algum de diferença não sei se alguém abriu o microfone quer fazer alguma pergunta não não professora o microfone por erro se abre já vou fechar então na verdade alguém que tem algum comentário por favor façam né a gente está acompanhando uma história de sucesso vocês veem a diferença pois não não nós estamos acompanhando o chat então se tiver alguma pergunta a gente interrompe Carol você teria uma pergunta sim eu tinha um comentário porque bom a escolha de enfermagem a universidade tem oferecido um espaço aberto de discussão sobre os pré-print e como a professora falou isso veio nas nossas mãos como uma necessidade mesmo porque primeiro temos publicações que estão há mais de dois anos que nem essa que a senhora está mostrando no slide há mais de dois anos esperando com mais de duas três rejeições que a gente não sabe se tem algum conflito de interesse porque nem todas as revistas tem bom tem todas as características de ciência aberta ainda e a outra foi aquela submissão que a professora Vera mencionou que fomos oferecidos para o pré-print eu estou pensando aqui na medida que a senhora está falando que nós de alguma maneira já fazíamos isso com a publicação de obviamente não no mesmo nível mas de alguma maneira com a publicação de anais de resumos nos anais dos eventos porque de uma outra maneira o trabalho fica público de uma maneira bem sucinta o resultado já está público para as pessoas os clínicos saberem e recebemos feedback então por exemplo esse artigo que a professora Vera menciona a versão de faz dois anos é um 30% diferente a que temos agora precisamente pela exposição nos eventos o único que eu me pergunto agora é por exemplo qual vantagem que o pré-print poderia nos trazer além do que já recebemos via repositório de tesis e o que já recebemos via os eventos talvez claro vai ser uma difusão muito maior mas não não sei que quão grande é a interação dos pesquisadores nessas plataformas pré-print porque do jeito que todo mundo que ninguém tem tempo eu não sei se alguém senta para ler realmente comentar nananã é eu acho que essas questões de comentários como o professor Jackson pontuou ele disse assim ah eu estou acostumada a levar patada eu pego lá põe no pré-print aí vem umas coisas que eu nem acredito de agressão mas eu acredito e eu eu faço pré-print submeto para a revista porque eu acredito que a qualidade fala mais alto e acredito nisso desde que você esteja trabalhando com repositórios de pré-prints internacionais conhecidos em que não vão aceitar um guardanapo de um papel né vão aceitar um trabalho bem feito e claro você vai ter aquilo disponível com bastante antecedência em relação a revista publicada né eu respeito muito também o Abel Parker que é da Cielo se ele está dizendo que é esse caminho quem sou eu para dizer que não só quis colocar alguns receios que eu tenho né e que a universidade tem e depois no repositório a gente mais eu acho que Carol vocês tem toda a razão de trabalhar nessa direção é uma tendência mundial eu só quis colocar algumas situações que tem nos feito duvidar de tomar um pelo outro não sei bem como sendo a questão de citações e de impacto porque a gente aliás por exemplo o Web of Science começou recentemente a trabalhar com pré-prints talvez o cenário seja maravilhoso maravilhoso e a Capes e outros organismos agências de financiamento aceitem mesmo antes de tudo o pré-print porque a PESB também deu indicações nessa direção mas é tudo um pouco novo para todos não discordo de você eu acho que são oportunidades também mas há certas áreas de conhecimento principalmente da área de humanas que aí eu já penso que é preciso ver com bastante cuidado para que seja realmente uma questão de qualidade como eu disse a professora Vera não tenho todas as respostas na verdade eu tenho cautela e medo em relação a outras coisas né acho que todos temos né desculpa mas acho que todos temos porque foi um pouco na linha do que eu falei é ver um pouco essa cultura né e o quanto vale a pena a gente ousar neste momento onde por exemplo nessa discussão que a gente teve entre os autores a Carol é uma delas para a gente averiguar né se a gente iria decidir na verdade se iríamos ou não fazer o pré-print nós tínhamos resultados negativos inclusive de uma das colegas que que disse que acabou não o artigo não foi não foi acabou não sendo aceito pela revista porque havia um pré-print quer dizer essa foi a a justificativa né eu lembro que havia revistas nós estamos num outro momento mas havia revistas quanto ao que você comentou Carol de resumos e tal havia revistas que sequer aceitavam os artigos se você os tinha publicado mesmo na forma resumida anteriormente né por exemplo os TCCs da escola da graduação das iniciações científicas algum tempo atrás o pessoal até queria colocar no site vertical fazia como se fosse um pré-print né todos os os trabalhos na íntegra e eu por exemplo não tive coragem de colocar por quê porque na cultura em que nós temos vivido não era isso esse não era isso não era favorável né a revista colocaria quer dizer você já tem um artigo original já foi divulgado 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 exato 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 então é mudança de cultura mesmo e a gente vê eu imagino mesmo que você não tenha todas as respostas né imagino mesmo porque o assunto é novo nós temos trabalhado nisso embora haja esses sites que esses repositórios na verdade que já são antigos etc eles são para áreas bem específicas né e áreas em que a produção é até hoje é muito valorizada eu tenho um meio que a astrofísica né e se eu se eu fosse contar para vocês os 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 fatores de impacto das revistas sobre a população são assim altíssimos então quer dizer é uma outra né é uma outra área de pesquisa né mesmo ciência básica e tal essas coisas acabam primeiro que são mais antigas também e que você acaba tendo essa talvez essa maior né facilidade esse maior não sei não sei já é uma já são disciplinas visíveis né já são disciplinas com elevada visibilidade né não sei mas tem uma cultura né que já está bem consolidada de respeito de de observar que não importa antecedentes existem de publicação importa sim o valor da ciência do conhecimento né que foi realmente criado e comprovado é científico é valoroso né e aí vamos dizer você vai estabelecer uma diferença da formatação né para mostrar e aí a gente está chegando ao final para dizer como que é o nosso repositório da produção USP é anteriormente a gente chamava de biblioteca digital da produção atual da Universidade de São Paulo essa biblioteca digital que hoje se denomina repositório foi criada em 2012 com apoio do professor Grandino Rodas porque existia já uma um projeto FINEP datado de 2009 em que foi feito um piloto da produção com base em artigos publicados por autores USP naquela altura nem se pensava direito se alguma editora ia achar ruim a gente colocar o PDF final no repositório e daí a gente fez força tarefa uma porção de bibliotecário pegando as publicações dos autores USP e se nem todos sabem mas desde 1900 acho que é 94 84 não sei bem a data mas tornou-se obrigatório por resolução uma cópia de toda a produção docente deveria ser entregue na biblioteca da unidade para a gente fazer o registro no nosso catálogo Dédalus que é o nosso banco de dados que inclui os livros mas também as revistas mas também a produção USP e daí surgiu anos depois se fortaleceu a questão dos repositórios e do acesso aberto e esse projeto em 2009 foi iniciado em 2012 foi lançado e daí para frente seguimos embora com os percursos porque o medo de colocar pdf final porque naquela altura não tinha pré-print não se falava em pré-print a gente colocava pdf final da da Eusebier da da Springer e a gente morria de medo que as editoras viessem em cima da gente para dizer como que você depositou não é seu não pode mesmo assim a gente deixou lá a gente começou a povoar depois começou a perder força porque porque todas as pessoas mas uma coisa é o acesso aberto outra coisa é a editora permitir que a gente deposite depositório o docente ele pode sim ter uma cópia do artigo e colocar no site dele para os colegas mas uma instituição não pode a rigor pegar um artigo que por exemplo a Wiley ou a Taylor e Francis ou a Eusebier e colocar uma cópia aberta no seu repositório então a gente se depara com questões também bastante complicadas de propriedade intelectual no entanto esse artigo foi produzido por um autor USP e a gente considera que de alguma forma é legítimo que o autor USP tenha a sua produção o seu artigo preservado num repositório institucional amanhã ou depois eu posso deixar de assinar Eusebier revistas da Eusebier eu não vou ter mais acesso ao meu próprio artigo porque eu não tenho mais acesso a nenhum artigo da Eusebier a CAPES ou portal CAPES acaba eu não tenho mais acesso a própria produção e nesse sentido que cresce a importância do repositório enquanto instância não só habilidade mas também da preservação da memória né na verdade o nosso repositório funciona a partir de três camadas primeiro ocorre o registro da produção que é o nosso catálogo deles o bibliotecário catalogador vem e faz uma prospecção ou então o docente vai na biblioteca ou manda um e-mail acabei de publicar um artigo na revista tal quero registrar a minha produção é recebido o documento e desde 1900 e bolinha nós recebíamos o documento cópia em papel há ainda em muitas bibliotecas aqueles arquivos deslizantes com pastas suspensas cada parte uma cópia do trabalho do docente é uma cópia do artigo publicado na revista antes mesmo das revistas se tornarem digitais a gente fazia uma cópia no xerox né e deixava lá guardado pois às vezes o próprio professor falava eu não consigo achar o meu artigo você pode me ajudar a bibliotecaria lá nas pastas olha tinha uma cópia lá aí o professor tirava a cópia da cópia e tinha novamente acesso ao seu próprio artigo a evolução né e digitalização de esse ambiente de nascidos digitais publicações digitais de origem é que se fortaleceu a questão dos repositórios e aí a gente tem essa situação nós temos um legado de muitos anos são quase são mais de 40 anos de registro da produção que aí é só dados de título onde publicou mas não e os trabalhos guardados em pastas suspensas né quando se criou o repositório agora esses registros eles são em 30 minutos espelhados no repositório o registro mas é preciso fazer o carregamento do documento e é aí que a gente vem se deparando com ações e políticas das editoras o que pode ficar aberto o que deve ficar privado porque tem direitos de propriedade intelectual e tudo fica esses documentos ficam armazenados na terceira camada que é o day space onde são armazenados os pdf os artigos os os trabalhos de evento enfim essa é a nossa configuração e trabalho atual são os bibliotecários que trabalham nessa situação então nós temos muitos registros mas não temos muitos arquivos e muitos dos arquivos que temos estão ados para preservação porque não é permitido deixar publicamente aberto o documento então essa é a nossa situação atual no repositório porém vejam que foi criado mas só para dar uma palinha deste ano enquanto estamos aqui em pandemia quantos excessos nós tivemos né de visitantes novos e alguns que retornam quantos usuários né novos usuários que acessam o repositório em busca dos documentos porque tudo que está no repositório está também o registro está no google e está também espelhado o registro em outras internacionais que fazem esse rastreamento né de repositórios então a visibilidade no repositório já é um grande ganho e recebemos também por contato solicitações ah eu gostaria de ter acesso ao documento completo do artigo X ou da tese Y porque também temos aqui espelhadas as teses registros das teses então nós cuidamos dessa parte tentar atender as pessoas para proporcionar o acesso efetivo ao momento trabalhando sempre sempre em conjunto com as bibliotecas se pensar assim ah Elizabeth faz esse maravilhoso trabalho não é verdade quem faz esse maravilhoso trabalho são as equipes das bibliotecas conversam com os docentes eles prospectam no currículo Lattis eles deixam alertas toda vez que sai publicado um artigo lá na Web of Science indexa ou nos copos eles vão lá fazem o registro observam as permissões e políticas das editoras tornam aberto ou embargado que é por um período que fica fechado ou eles tornam privado para garantir a preservação é um trabalho assim de quase 500 pessoas porque eles atuam em biblioteca para fazer essa questão da do registro e questão da memória institucional né e esses são os objetivos que vocês já devem estar vendo como eu sou fã né do repúblico aumentar a visibilidade o acesso mas também garantir a preservação da memória da produção da USP e também nós estamos trabalhando nessa linha de indicadores para falar um pouco do que estamos trabalhando em relação às agências de fomento o que tem realmente em acesso aberto o que está privado quais são os assuntos mais importantes que assuntos tem mais por unidade também e a gente tem alguns materiais aqui que eu destaquei que se os alunos a professora Bera Carol tem já coisas publicadas entre em contato com a biblioteca da enfermagem porque é muito legal e muito importante depositar pedir para a biblioteca depositar um artigo para o repositório e a gente tem os registros como eu disse que às vezes eram e foram digitalizados estão também no repositório e antecedem a fundação da própria universidade então é realmente essa divulgação de disseminação mas de preservação da memória da USP e quais os critérios para registro e depósito ao menos um dos autores deve ter vínculo com a universidade ou já teve um vínculo o documento deve ter um conteúdo acadêmico científico artístico ou técnico concernente a área de atuação do autor na universidade isso é importante para dizer a gente não põe por exemplo eu sou vamos dizer brincando eu sou poetisa só que eu trabalho na engenharia de materiais aí o repositório não vai atender e colocar os meus poemas isso não tem a ver com meu trabalho na universidade então é mais ou menos isso que essa frase quer dizer né então docentes discentes funcionários sempre que tenham vínculo estendo trabalhando produzindo numa área concernente a sua atuação poderá ser depositado no repositório né e não é nada de modo algum exclusivo pode ser distribuído respeitando sim a propriedade individual os direitos autorais e o fato de ter que também estar em acesso aberto isso é uma prerrogativa que a gente tem batalhado não é sempre ainda não se consolidou isso mas a gente tem trabalhando nesse sentido toda a universidade que é o acesso aberto porque a universidade é pública e isso é concernente as nossas atividades o conhecimento acessível como depositar você tem que falar com o bibliotecário aí ele vai te dar as orientações e que versões podem ser depositadas no momento a gente não está aceitando pré-print justamente de todo esse cenário relatado a gente não quer o guardanapo né pra fazer uma e a gente não quer também ter um material que não está bem de acordo com o que se espera de uma publicação da universidade de São Paulo e a gente ainda está tentando aprender o que seria um print que está depositado num repositório internacional com muita autoridade por trás instituições importantes respeitadas estamos nesse nesse ponto da conversa pré-prints se for já por exemplo no caso daquele artigo da Open Nursing Open sim a gente ficaria público o PDF final dependendo da permissão ficaria público porque o acesso é aberto mas a editora permite o depósito no repositório e aqui então o nosso compromisso é para que todos saibam não é ferir direitos autorais e nem desrespeitar a propriedade intelectual queremos sim é aumentar a visibilidade então a gente tem aqui uma parte do repositório que dá para observar você pode fazer por unidade e também usando filtros aqui um exemplo de uma tela nesse caso eu escolhi a escola de enfermagem e observem que há os filtros aqui na lateral esquerda mas observem também que no centro da tela a gente observa que olha a enfermagem tem 16.931 registros mas nem todos tem o pdf mas o que temos veja bem a bolinha verde com uma flecha você pode pegar a clica ali você vai para o site do artigo onde foi publicado originalmente o DOI a revista tem DOI clica na bolinha do DOI e te liga também para o texto completo do artigo e as aspas é como que é a citação se não me engano até onde eu pude ver porque também nem tudo eu também estou up to date com as situações embaixo você vê tem o símbolo pdf verde no artigo de periódico tradução significa que esse pdf está lá publicado em acesso dá para acessar abertamente publicamente então esse é o é o melhor dos mundos e o terceiro item é o trabalho de evento resumo periódico que foi publicado nessa semana nacional de estomaterapia até vocês sabem mais essas expressões do que eu mas é um pdf privado vejam ele é cinzento e tem um cadeado esse é só para fim de preservação mas certamente de algum modo vamos dizer se a gente identifica que essa versão publicada pdf tem uma outra versão print publicada num repositório gabaritado com dói enfim eventualmente poderemos usar a possibilidade de deixar aqui um pré-print para que as pessoas tenham acesso realmente ao conteúdo né então é sentido que a gente está no meio de um caminho apostando em situações arriscando em outras porque como bibliotecários apesar de muitas pessoas acharem que bibliotecário só cuida das estantes dos livros bibliotecário de hoje continua com a mesma DNA ele quer proporcionar o acesso a informação para toda e qualquer pessoa e é isso que nos mostra nessa direção mesmo que eventualmente a gente tenha trabalho de evento resumo artigo modo privado de algum modo a gente está preservando a produção a memória da instituição e vamos em busca de uma para proporcionar o acesso a quem precisa e parece discurso de político mas eu já estou terminando deixando aqui as minhas referências que eu utilizei alguns slides e agradecendo a atenção de vocês espero sim ter contribuído e certamente só no fato de vocês me convidarem e a Ayuca também que lembrou de mim eu creio que eu aprendo muito quando eu elaboro algum material e conversando com vocês surgiram novas ideias sabe que eu acho que isso é muito importante né professora agradeço a atenção de todos vocês com certeza com certeza professora Elizabeth super obrigada tem acho que uma pergunta aqui Talita você queria formular eu estou vendo que a Juliana Takahashi que compõe a nossa a nossa biblioteca na escola para presente obrigada Juliana bacana Juliana poxa Juliana é um exemplo para todos nós é mesmo é mesmo Talita você queria perguntar alguma coisa é então na verdade a minha dúvida é que quando a gente publica mesmo acesso aberto a gente ganha uma cópia e aí às vezes também não mas a gente publica no ResearchGate e aí as pessoas conseguem fazer o download daquele artigo no ResearchGate a minha dúvida é se a gente pode fazer isso ou se tem alguma implicação ética então a maior parte das editoras tem movido alguns processos contra o ResearchGate e informam que não autorizam não autorizam o depósito no ResearchGate do PDF da revista e agências como a FAPESP não reconhecem o depósito no ResearchGate no Academic também que é outro como depositado em repositório aberto então não é primeiro não é autorizado pelas editoras o depósito do PDF final nessas redes de pesquisadores segundo as agências de financiamento não apoiam e não reconhecem se você disser no relatório o PAPESP é professor lá que era o Brito ou não recordo o nome olha eu depositei no ResearchGate aí vai dizer não ResearchGate não conta não é depósito autorizado tem que ser repositório institucional ou outro lugar mas o ResearchGate DM que eu não lembro o nome talvez a Juliana até saiba mais que eu eles foram bem claros que essas fontes e as editoras tem movido processos para que sejam retirados os papers que estão ali depositados porque eles se são PDFs finais eles não concordam tá então é respondido que não deve fazer inclusive a gente estava utilizando bastante para colocar e às vezes era uma dúvida se quando eu colocava eu falei mas será que pode ou não por conta da revista e tudo mais na verdade não pode mas também a editora não atrás de você vai correr atrás do ResearchGate e vai falar para você tirar eu gostaria de fazer aí um comentário porque realmente a Thalita está certa e eu que tenho trabalhado muito com o ResearchGate para divulgar o nosso grupo de pesquisa o nosso grupo de pesquisa tem uma página no ResearchGate que é ligado ao perfil da professora Vera quando fazemos o cadastro de qualquer produção no ResearchGate ele pergunta se você tem quer colocar um PDF oculto se você quer colocar um PDF público ou se você quer só deixar a citação como a Juliana acabou de falar só com o link para o repositório ou o link para a revista então a maioria das a maioria das coisas que temos colocado lá tem sido desse jeito os webinares colocando o DOI mas só que aproveitando o gancho da Thalita professora Elizabeth a gente está começando a produzir muita a gerar produção técnica tipo vídeos webinares e tudo mais e aí a editorial que nos ajuda muito o publisher que nos ajuda muito é o é a Associação Brasileira de Estomaterapia então por exemplo alguns manuais e vídeos a gente colocou no ResearchGate com o PDF final sabendo que a gente tem essa autorização porque a divulgação do ResearchGate é impressionante o nosso manual de lesão por pressão associada ao COVID teve uma difusão na América Latina impressionante mais de 3 mil vistas e citações na América Latina versão em espanhol então foi muito interessante mas claro é um momento para refletirmos sobre as permissões dependendo do editor desculpa do editorial e tudo mais é do editor mesmo mas são produtos técnicos né eu acho que tem alguma diferença será? será Elizabeth? ou a própria Juliana? no caso você está associado a uma a uma revista e a um publisher a uma editora se eles sentirem que eles estão sendo lesados eles podem solicitar a retirada do PDF do artigo e não exatamente ou do capítulo do livro ou do livro se isso tem que ser visto né mas até hoje eu não vi ninguém que fosse assim levado aos tribunais porque colocou lá alguma coisa o que tem geralmente é assim retire o material e eu eu sou também muito a favor das redes de pesquisa né que que dão essa visibilidade uso eu também tenho também coisas lá mas é só digo porque é enquanto na hora de prestar contas para o financiador é ResearchGate não é aceito é como torneio público né e nem o meu site mas também a Juliana pode me atualizar se ela tem uma outra ideia porque como eu disse eu tô construindo um conhecimento baseado aqui e ali o que a gente acompanha nas notícias né Juliana você tá por aí Juliana dá um alô pra mim Juliana Oi Elizabeth tudo bem boa tarde e você Juliana boa tarde a todos tudo bem boa tarde eu tô acompanhando tá muito interessante a apresentação com relação a compartilhamento eu acho que é interessante o uso de redes sociais porém no caso do ResearchGate também sou da opinião que deve se colocar apenas a citação e o resumo com a possibilidade de contato das pessoas interessadas para obter a versão a versão que não foi ainda formatado editado né a versão não definitiva para ter o acesso ao conteúdo sim agora acredito que como tem a sociedade brasileira de estomaterapia se eu não me engano né pela sociedade que é uma instituição importante é uma referência no Brasil se for criado um repositório é uma possibilidade a outra possibilidade que eu acho interessante esse tipo de material ser encaminhado para nós da biblioteca para ser colocado como um material técnico vídeo de divulgação através da de uma base das dentro do portal BVS que trabalha com esse tipo de produção e como é uma fonte abalizada eu acho que aí para efeito de prestação de contas para agência de financiamento eu acho que tem uma baliza melhor sim e também deixa eu fazer uma pergunta a gente também acabou fazendo os webinars e eu descobri agora que a gente também pode incluir eles no repositório aí caso a gente for divulgar no ResearchGate se ele estiver no repositório da UF a gente coloca o link de acesso para a pessoa acessar dentro do repositório seria isso? porque a gente está fazendo um lado dessas produções técnicas que nós estamos fazendo para acabar enviando para o repositório da da E. Então veja bem só deixa eu dar uma parte depende muito das tipologias de produção que são aceitas nós temos também um desafio que na USP são produzidos muitos vídeos em eventos no e-aulas esses materiais sejam muito muito importantes você duplicar e colocar num repositório acaba tomando muito espaço na memória como a Juliana disse às vezes um depósito distribuído como na EVS e no repositório ao link é melhor e fica tudo acertado com os financiadores agora você se referiu a webinar que é aceito até o momento eu não vi nenhuma evidência de que o webinar está sendo aceito como produção me corrijam os mais especializados porque um webinar é o que estamos fazendo hoje mas será que isso já indica que ele é enfim um produto uma produção científica de repente eu faço uma reunião para falar de alguma outra coisa que não seja um conteúdo eu concordo eu concordo com você eu concordo com você acho que não é palestra quer dizer alguma coisa o webinar foi feito em cima de um palestrante quer dizer na verdade o nosso objetivo é divulgação e quando a gente fala desses produtos são produtos técnicos mesmo manuais de orientação manuais de educação à saúde para profissionais para pacientes então é mesmo esse material que a gente está falando eu acho que é disso que a gente está falando meninas eu só queria pontuar a gente tem todo tipo de pessoa e todo tipo de situação né mas é boa essa orientação a gente precisa dessa orientação quando a Juliana fala BVS eu acho que é um caminho muito adequado interessante porque você torna institucional numa base reconhecida internacionalmente com histórico e você consolida ali sabe e claro o registro no repositório da USP com o link enfim não sei a gente tenta de todo né para dar visibilidade mas a gente também tem que olhar para a preservação das coisas né claro Poderia fazer uma parte na sequência Talita o que eu vejo é que assim esse material enquanto disseminação você pensar no criar um canal específico no YouTube para colocar eu acho que é uma iniciativa muito interessante daí dizer que todo esse material vai necessariamente ser catalogado como produção científica não até onde eu saiba você precisa ter alguns pré-requisitos para caracterizar uma produção para a inclusão num banco de dados institucional como o Dédalos ou repositório dentro da própria universidade então eu diria que a divulgação através de um canal específico no YouTube é uma iniciativa que será muito bem-vinda agora nem todo desses materiais irão certamente para cadastro da produção porque a produção científica tem todo um conjunto de critérios para seleção e inclusão tá bom Talita essa é uma opinião enquanto bibliotecária em verdade a gente acho que tem uns 42 tipos que já previmos não é Juliana tem dois tipos de produção que a gente já tem a receita vamos dizer que a gente aceita e nesse todos o webinar ainda não está contemplado eu saiba não consta eu concordo aliás eu concordo é uma produção técnica de disseminação de conhecimento não é os manuais não os manuais foram feitos baseados em revisão de literatura etc tem uma outra coisa agora os webinars não na verdade o objetivo é fazer divulgação e a escola agora tem um canal YouTube né Ju então a nossa ideia é também colocar lá colocar nos sites né por exemplo esses webinars que nós temos feito de temas científicos relacionados a nossa área né estomaterapia então a ideia é essa né é fazer divulgação de conhecimento na verdade o objetivo é só esse né não de sair com produção porque produção ele entra lá na extensão como palestra no nosso látice e olha lá e está muito bom né está muito bom sim acho que em complemento eu diria que tem um grupo de trabalho dentro da escola com relação a YouTube agora né entrar em contato com esse GT para verificar quais os critérios daquilo que pode ser incluído de acordo com as categorias que está sendo montado pelo grupo de GT seria bastante interessante Thalita acho que vale a pena esse contato também tá bom a gente a gente teve eu estou perguntando do grupo na verdade né então acho que era dupla porque eu faço parte do grupo parte do grupo ah tá e uma do fluxo né uma parte dos fluxos que tem submissão desses vídeos é passar pela Wilka que aí ela vai avaliar se o trabalho entraria no repositório ou entraria com a produção desculpa desculpa que eu estou na chuva estou no carro sem problemas ok ótimo você sabe professora Vera Juliana o meu sonho é ter o portal de revistas da USP o portal de livros abertos da USP e ter o portal de anais de eventos da USP não organizar o evento mas ter os anais sabe com dói tudo lá cadastrado e guardado preservado porque tantos eventos também que são promovidos pelos docentes pelas unidades e no fim acaba ou vai para algum fornecedor que ajudou a montar ou vai para uma outra acabam se perdendo né acaba se perdendo isso sempre é um problema né a gente já chegou a fazer nós temos uma revista na sociedade então na associação na Sovest a gente já chegou a fazer uma vez uma publicação de como se fosse um suplemento e tal mas tudo isso tinha também implicava em outros problemas mas essa sempre foi a nossa a gente tem um conceito com ISBN não é isso temos procurado mas dentro da sociedade isso seria bárbaro porque a gente tem muita parceria né professora Elisabeth então isso seria muito bom muito bom outra é um repositório de objetos educacionais muito bom muito bom para dizer assim isso é isso é USP é produzido na USP produção USP e mais demanda né tem que ter pessoas tem que ter infraestrutura mas quem sabe a gente chega lá porque pelo entusiasmo que eu estou ouvindo as pessoas querem sim fazer muito participar muito ter muita produção eu acho que a pandemia trouxe também oportunidades que temos que aproveitar aprender coisas novas incorporar novos conteúdos né eu acho que é o nosso papel na verdade tem um termo que coloca algumas universidades à frente das demais e que transforma todo o contexto do país e do continente se chama flagship a USP é uma flagship é o navio da bandeira é o que diz vamos por aqui é por aqui que os outros tem que vir e nós somos essa instituição de liderança tanto nas mudanças quanto na os rankings né dizem isso e eu acho que é isso a gente também tá nesse barco que vai na frente sabe parabenizo aí a vocês todos por vestir a camisa né Elisabeth vestir a camisa dessa instituição né eu sempre falo muito isso com os alunos né e não só com os alunos a pesquisa não é só composto por alunos são pessoas são enfermeiros de outras unidades até de instituições hospitalares etc mas tem essa oportunidade de estar dentro de um grupo de pesquisa localizado na melhor universidade da América Latina então isso tem que ser tem que ser muito valorizado né e dar sua resposta não tenha dúvida né quer dizer não basta a gente a gente tem que trabalhar muito em prol dessa universidade né em prol da ciência que essa universidade produz né muito bom muito bom muito obrigada mais alguma pergunta para a professora Elisabeth Juliana obrigada pela sua presença eu vi um telefone com um número e que eu não sei quem que é e eu só estou perguntando porque ela tratou a Elisabeth com uma intimidade que eu acho que já conhece estou achando se é estou perguntando se é outra 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 bibliotecária que estaria aqui presente mas enfim mas super obrigada professora Elisabeth obrigada pela presença desculpe o convite foi super em cima da hora obrigada Carol por ter intermediado isso obrigada Iuca também por ter nos indicado né foi muito didático foi muito esclarecedor e vamos aí formando as nossas opiniões né muito obrigada agradeço boa sorte para todos nós né que se cuidem vamos continuar produzindo explorando estudando parabéns pela iniciativa viu muito obrigada gente que agradece a presença bom eu queria então encerrar essa sessão depois nós vamos obrigada pela presença de todos inclusive nós temos aqui pessoas de fora do grupo de pesquisa nós vamos a professora Elisabeth autorizou que nós pudéssemos fazer transformar essa apresentação num webinar então a gente vai realmente circular colocar no site da escola para que realmente as pessoas vão se apropriando dessa nova cultura de publicações né que a gente vai o o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto